Uma ponte em construção desabou na cidade de Lohen, no leste dos Países Baixos. Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. Não temos ideia do que aconteceu, por isso a inspeção está fazendo todas as investigações que são necessárias. Estamos em choque. Planejamos essa rodovia por 20 anos, a construção por cinco. Um dia, tudo começa a cair, matando duas pessoas e ferindo outras duas. Estamos em choque. Uma repórter do jornal The Stentor afirmou que os trabalhadores estavam levantando arcos na ponte quando o acidente ocorreu.